E aí pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre o Magisk, para quem não está muito ligado, a próxima versão do Magisk, a versão acima da 23, não vai trazer mais a possibilidade de estar baixando módulos direto do aplicativo. Essas alterações já estão presentes no Magisk Canary e é bem provável que a próxima versão, a versão 24, já não vai trazer mais essa função. Aliás, para quem não está sabendo dessas mudanças, dessas novas alterações, aqui no canal tem um vídeo específico onde eu comento essa situação, porque o Magisk está sofrendo mudanças, então se você não assistiu esse vídeo, recomendo. De qualquer jeito, para estar facilitando a vida do usuário, muitos desenvolvedores da comunidade já estão colocando esforços para trazer clientes não oficiais para repositórios do Magisk e até mesmo repositórios alternativos, o que é muito bacana. E nesse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como está conseguindo módulos do Magisk de uma forma alternativa, vai ser bastante útil se você está rodando o Magisk Canary ou já está rodando a versão mais recente do Magisk e não tem essa função para estar baixando módulos. E vamos começar falando do primeiro meio para obter módulos do Magisk, que é usando um aplicativo chamado Fox Magisk Module Manager. Esse aplicativo é um cliente não oficial, a repositória de módulos do Magisk, por padrão ele vem com dois repositórios pré-configurados, o primeiro é o repositório oficial mesmo, padrão, e tem um repositório alternativo com mais módulos, ou seja, você tem bastante módulo para estar baixando. A tela inicial do aplicativo, na parte superior, mostra os módulos que estão instalados no seu aparelho e logo abaixo é possível baixar e instalar módulos que estão presentes nos repositórios. Para instalar o módulo é só tocar no botão de baixar e está pronto, o aplicativo faz todo o trabalho de baixar e instalar o módulo para você. E caso você quiser ver as informações desse módulo por completo, por extenso, é só tocar no izinho, aquele botão de informações, e você consegue ver as informações por completo do módulo que você quer instalar. Caso o aplicativo detecte que naquele módulo tem algum link do desenvolvedor, vai aparecer alguns botõezinhos a mais, alguns atalhos, para estar acessando, por exemplo, o tópico onde aquele módulo foi postado, ou então o link para estar fazendo uma colaboração com o desenvolvedor, canal no Telegram, grupo no Telegram, então alguns atalhos rápidos. E esse é o Fox Magisk Moduli Manager, com certeza um aplicativo promissor. O segundo meio é estar usando um módulo chamado de Moduli Manager. Esse módulo vai estar adicionando um comando no seu dispositivo chamado de Moduli Underline Manager, e ao executar esse comando, você pode gerenciar seus módulos, instalar, baixar novos módulos e tals. Para usar ele é bem simples, primeiramente faça a instalação do módulo, depois é só baixar algum aplicativo de terminal, tipo o Termux, e depois executar o comando SU para estar elevando a sua seção atual para root, e por fim é só digitar o comando Moduli Underline Manager. Para baixar e instalar o módulo, é só selecionar a opção de Instal Moduli, e depois disso ele vai perguntar qual o repositório de módulos que deve ser usado. Se você quiser usar o repositório de módulos oficial, é só digitar repo, e todos os módulos do repositório oficial vão aparecer. Caso você quer usar algum repositório alternativo, algum outro repositório, é só colar o link da organização do GitHub e daquele módulo de repositórios aí no terminal, aperta Enter e já era, ele vai mostrar para você os módulos daquele repositório. E para estar instalando o módulo, é só procurar na lista o módulo que você quer fazer a instalação, digita lá o número daquele módulo e está pronto, ele vai fazer a instalação daquele módulo automaticamente. E esse é o Moduli Manager, com certeza uma alternativa mais simples para baixar módulos, mas que é totalmente funcional. O terceiro meio é estar compactando o módulo do repositório manualmente. O repositório de módulos do Majisk ainda está no GitHub, então você consegue procurar o módulo que você quer, e lá você baixa o repositório desse módulo, e depois faz algumas coisinhas para estar compactando esse módulo num formato instalável no aplicativo do Majisk. Aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro esse processo, então vou deixar esse vídeo na descrição para quem tiver interesse. O quarto meio é estar procurando, é claro que você pode usar o Google e procurar, existem diversos meios de estar procurando, mas eu vou recomendar dois lugares que eu acho interessantes. O primeiro é o XDA, lá tem uma seção específica para o Majisk, e tem diversos módulos que podem ser baixados. O segundo é o GitHub, procura lá por Majisk Module, que deve aparecer um monte de resultado e deve ter algum módulo bacana por lá. O quinto meio vai ser útil para quem usa o Telegram, que é estar entrando em canais, em grupos, onde o pessoal posta módulos do Majisk. Como existem diversos canais que agregam módulos do Majisk, fica meio complicado estar recomendando um ou outro, mas um exemplo legal é o arroba Android Repo, lá tem bastante módulos do Majisk, e até alguns aplicativos da comunidade, Então, tem diversos canais que você pode estar entrando para ficar ligado em módulos do Majisk. E pessoal, esse foi o vídeo mostrando algumas alternativas, alguns meios alternativos para obter módulos do Majisk. Talvez esse vídeo não seja muito útil para quem está no Majisk 23, mas as versões futuras, a versão 23, ter métodos alternativos para obter módulos, pode ser algo que ajude bastante. E um salve aí para o Dan, que mandou essa recomendação do Fox Majisk Modulo e Manager, era um aplicativo que eu não conhecia, aliás, acho que não é um aplicativo muito conhecido, mas que depois das novas alterações do Majisk, talvez se torne um aplicativo bastante popular. E é isso, se você conhece alguma outra maneira de conseguir módulos do Majisk, coloca aí nos comentários, aliás, coloca nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, e das dicas que foram mostradas. E deixem o like nesse vídeo, e se inscrevam no canal para não perderem as próximas novidades, inclusive as próximas novidades do Majisk, porque a gente sempre faz um videozinho falando sobre as alterações e tals. Então se inscreve para não perder. E bye bye! E aí E aí